Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais exploração, mais uma lenda nova que foi nos passada. Que local, hein, Thaís? Sinistro, né, Thiago? E longe, hein? Longe pra caramba, hein, pessoal? Thiago, você imagina isso daqui de noite, cara? Cara, é muito sinistro. No meio dessas árvores. Galera, a gente tá aqui no local já, o carro tá parado aqui na frente, nós estamos aqui no local. A casa está ali, só que o local aqui é completamente assombrado, né, Thaís? É. Essa casa aqui, pessoal, fica na frente de uma rodovia. Mostra ali, Thaís, ó, tem uma rodovia que passa bem aqui. E muita gente passa de madrugada aqui, ó, e diz que vê um homem, né, Thaís, aqui, né? Diz que eles vêem na porteira, né? Vêem na porteira, cara. O que aconteceu aqui, pessoal, a história do local que foi nos falado, né? É que um homem, ele, o dono daqui, o que morava aqui, o homem, ele pegou e se enforcou. Diz que ele se enforcou em alguma árvore, não sabemos ainda onde, né, Thaís? Diz que se enforcou. E a filha dele, de 12 anos, que encontrou ele enforcado, cara. E a menina, a mãe, pegou e não quiseram mais morar aqui no local. A menina ficou traumatizada com a cena que viu o pai enforcado. E o espírito dele, o pessoal fala que assombra o local aqui. E que vê ele aqui nessa porteira aqui, né, Thaís? É, aqui é uma chácara, pessoal, que eles tinham comprado há pouco tempo. Era o sonho dele, né, Thiago? De sair da cidade e morar no sítio. Mas não sabemos o que aconteceu aí pra ele levar a se matar. A família não entende o porquê que ele fez isso. Eu acredito que pode ser uma depressão, Thaís, que ele estava, talvez não conversava com a mulher, né? Mas hoje a gente vai explorar aqui, pessoal. Deixa muito like, se inscreve no canal. Vamos olhar tudo aqui, ó. Vamos olhar as árvores, pra poder ver se a gente descobre onde que foi. Aham. Pra gente voltar à noite também. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Aqui era já a entrada, né, Thiago? Nós deixou o carro aqui, pessoal. E aqui tem bastante árvores de fruta. Então, talvez pode ser nessa árvore aqui, ali. Então, eu vi que tem um negócio ali, ó. Mas por que essa árvore tá cortada? É, então, vai saber se não é essa daí. Então. Ó, parece que era uma churrasqueira ali, ó. Ai, que delícia, Thiago, uma churrasqueira debaixo desses pés de fruta, hein? Uma sombrona dessas. Pode ter uma luz ali, né? Parece mesmo. Olha. Uma churrasqueira, ó. É, ele fazia churrasco aqui, ó, nas árvores, ó. Que delícia, hein, Thiago? Olha, fresquinho aqui, né? Aham. Tá postando o nosso tipo. É, lanterna de carro, né? Lanterna de carro. Ali tem umas telhas empilhadas. Imagina a cena, filha de 12 anos, eu e o pai enforcado, cara. Imagina, fica traumatizado o resto da vida, né? Ah, o resto da vida, gente. E ali é a casa, pessoal. O local aqui é grande, né? Aham. Ó, parece, Thiago, que era uma chacra pequena. Eles tinham comércio na cidade, né? Tinha comércio. E ele não queria mais morar na cidade. Então, eu acredito que ele deveria ter comprado só essa parte que a gente tá. Essa parte de plantação, eu acredito que já não era mais dele. Eu acho que era só uma chacrinha meio que laser. É um pica-pau. Ah, é verdade. Acho que a câmera não pega. Tenta mais forte, devagarzinho. Não é pica-pau não, é outro pássaro. Pessoal, não sei se dá pra ver. Ah, que pássaro será que é? Não era o pica-pau não. Não é? Não, acho que é outro pássaro. Olha as mangonas. Algumas coisas naquelas árvores ali também, ó. Vamos ver a casa aqui, depois nós vamos ver ali? Vamos. Aqui, ó, numa área, ó. De volta da casa, um tanque. Licença. Licença. Nossa, era grande, hein, cara? Era grande. O que você disse? O que é isso? Ó. Pode fazer isso, é só fruta. Fruta? Tiago, eu acho que as paredes eram de madeira aqui dentro. É, tinha as divisórias aqui, né? Tá vendo, pessoal, tem a marca de divisória aqui, ó. Ó, marca de divisória. No chão também tem, ó. Eu acho... Provavelmente era um quarto ali, outro quarto ali. Aqui a sala e aqui a cozinha. Com certeza, ó. Pessoal, ó. Ali a cozinha porque a gente já olhou aquilo ali, ó. Que provavelmente deve ser a pia. Ali deveria ser um quarto, aqui, outro quarto e aqui onde a gente tá a sala. É que não dá pra ver pela câmera. Mas eu acho que tinha aqui, ó. Aqui, ó, onde era uma divisória, Tiago, ó. Ali, ó, na parede, tá vendo? Ah, sim. Que aqui, pessoal, ó. E uma divisória, ó, tá vendo? Fechando. E daí, se você reparar... Tem um negócio grande aqui. Olha aqui, ó, tá vendo esse tempo da divisória, né? É. Pode ser reparar. Olha o fundo que é. É baixo, Fech? Aham. Não era tão alto, né? Não era, não. E aqui vem seu banheiro. Ah, banheiro. Nossa, é esse baixo, não tá? Nossa, de canto, né? Que pequenininho. Eu não tenho nem coragem de pisar aí, ó. Puta! Daí tá cheio de ar, né? Onde que eu lavo banho? Ali era o... Ah, mãe. Não, acho que esse daqui era daqui, né? É. E onde que eu lavo banho? Ali era o chuveiro. Ali era. Aqui, né? Grande banheiro até, né? Grande. E aqui era uma... Uma varanda. Uma varanda? Uma lavanderia, né? Nossa, é uma alhona, hein? O que que é isso daí? Uma mesa? Uma mesa. Mãe, que legal, olha lá. Fechando. Olha, eles estendem roupa no varal, é enfarpado. Arame enfarpado. Arame enfarpado. Era o que que tu falou? Varame enfarpado. Olha o tanque. Vem esfregar a roupa aqui, Tiago. Como que você esfregaria a roupa nesse tanque, vai? Dá um belo lavador de roupa. Olha, tinha a torneira aqui, ó. Acho que aqui tinha uma pia, ó. Verdade, hein? Vamos olhar aí pra fora. E, ó, se o chinelo arrebentar, tem a correntinha. É porque eu já perdi as últimas gravações. Mas, nossa, eu perdi bastante sapato. Perdi um tênis, depois eu perdi a bota. Falando assim, tem que comprar a bota pra mim, Tiago. Porque aí, vindo essas lendas aqui, assim, ó. Não tem hora nem de pisar aí, ó. Se tiver uma cobra. Cara, eu queria saber qual árvore é, cara. Pelo menos se eu vejo alguma coisa assim que dá pra identificar, sabe? Aham. Aí era a caixa d'água, né? Nossa, mas desse tamanzinho é a caixa d'água? Então. Gente, olha o tamanho da caixa d'água. Pequenininha, né? Muito. Será que tem água aqui, ó? Abra esse torneiro aqui. Tem nada. Tem. Tem? Tem. Olha lá. Olha. Tem água, pessoal. Bebe. Ah, você é louco. Ó, uma mesinha. Parece que tem mais coisas pra lá, Peis. Parece. Parece. Parece que eles desmataram, ó. Hã? Parece que eles desmataram. Vai saber se não foi ali, ó. Então. Aqui tem outra caixa d'água. Uma coisa que eu achei estranha é aquela árvore lá na frente cortada. Hã? Por que só ela cortada? Então. Ó, tem algumas coisas aqui, ó. O que é isso? Peça de carro? Então. Sei lá. Que delícia, hein? Estranho, né? Estranho. Aqui, ó. Pelo jeito, aqui tinha bastante árvore, ó. Cortaram e queimaram, ó. Será que era pra ver se tirava ele daqui? Cara, sabe o que eu tô pensando fazer aqui? Olha que estranho. Tinha queimaram em volta dessa árvore, ó. Queimaram, velho. Que estranho, velho. Olha isso, gente. Ó, fizeram, eu não sei o que tem o mar em volta dessa árvore aí, Tiago. Exato. Tô pensando da gente vir aqui de noite. O pessoal fala que tu passa e vê, né? Vai passar um dia de noite. Vagarzinho vendo. Sim. E depois vim aqui pra ver se vê também. O pessoal vê, eu também quero ver, né? Lógico. Nossa intenção é ir pra ver. Se o pessoal vê, a gente também tem que ver e mostrar pra vocês, galera. Ó a casinha, ó. É uma casa grande, né, Tiago? Se for ver, os cômodos eram bem grandes. É que eu acho, não sei se foi eles ou roubaram, né? Essa repartição de madeira por dentro. Talvez roubaram, né? Então. E, cara, você imagina que era o sonho dele morar numa chacrinha, né? Então, é só um ideia. Será que... Tem outra caixa d'água ali, ó. Por que tem tanta caixa d'água aqui? Não sei, cara. Tá vendo? Vamos ali ver. Olha o pé de jaca. Tá carregado, Tiago. Por que será que ele fez isso, hein, cara? Então. Depressão, né, Tiago? Por isso que... Olha a rota dele aqui, ó. Por isso que a gente fala bastante, pessoal. Se você estiver, alguma coisa, passando por momentos difíceis, Converse com algum familiar, procura ajuda, porque é complicado. E a vida é tão bonita, né, Tiago? Mas quem tá com depressão não vê a vida de forma bonita. É, pessoal. Tem que procurar, cara. Procurar ajuda, porque é uma coisa aí que pode acabar acontecendo isso. Você apegar em Deus e ocupar a cabeça. Pessoal, se você vê que você tá sem ânimo, um conselho que a gente dá, se você tá sem ânimo, não vê a vida bonita, só vê a vida com problemas. Tá desanimado, não quer sair, não quer fazer nada. Ocupa a cabeça, procura uma pessoa. Se não tem família pra conversar, procura ajuda do psicólogo, procura conversar com alguém. Porque a vida é linda, mas quem tem a depressão não vê a vida dessa forma, né, Tiago? É, e sempre ter fé em Deus, pessoal. E por que a gente tá falando isso? Porque a gente recebe muitas mensagens falando, né, Tiago? Sobre a depressão, que não tá feliz, que já pensou em se matar. E a gente tenta, da melhor forma possível, incentivar vocês a viver, porque a vida é maravilhosa, pessoal. E a pessoa, querendo ou não, acaba tirando a vida, pessoal. Talvez ela possa ficar no local vagando, né? É. Então... Procura ajuda, manda mensagem pra gente, que a gente vai, Tati, também, conversando com vocês, te dando incentivo, porque a gente tem que viver. É isso. Porque a vida é maravilhosa. A vida já é curta, né, Tiago? Já é curta demais, porque a gente quer viver. 35 não. Tô com 28. Ele colocou... Ele comprou o bolo de 29, pessoal. Mas é mentira, eu tô com 28. E ele não colocou... No final, eu falei, Tiago, eu tô fazendo 28, não 29. E ele não colocou no final do vídeo. Tá todo vocês achando que eu tenho 29 anos. Mas não é. Mas, pessoal, o conselho é esse, viva. Porque a vida já é curta demais. Olha aqui, galera, que coisa mais linda, ó. Isso aí. Eu acho que é isso aí. Aqui não tem muito o que mostrar. Tentei olhar as árvores, mas não consegui ver nada, assim, sabe? Um índice de... Que foi essa árvore aqui. Eu achei muito estranho aquela árvore da frente cortada, que tá queimada. Mas aqui tá muito estranho. Aqui é aquela parte lá que queimaram em volta daquela árvore lá. Pessoal, a gente vai estar passando aqui de noite, de madrugada. Vamos ver se a gente consegue ver também. Claro. E mostrar pra vocês, galera. Se o povo ver, a gente também quer ver e também quer mostrar pra vocês. Até isso. Se o povo ver, por que a gente não vai ver? Não é? É claro. Vamos lá. Bora lá, então, Thais? Vambora. Galera, deixa muito like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Compartilha o vídeo aí com os amigos, pai, mãe. Ajuda o canal a crescer cada vez mais. E se vocês tiverem alguma lenda no Paraná, anda lá no meu Instagram, no Instagram da Thais. Ou se você tiver alguma lenda aí em Santa Catarina, aí pra região de Joinville, na Thais. Isso aí, já vamos avisar o pessoal. Final do ano, estamos em Joinville. É isso aí, pessoal. Quem quiser conhecer a gente, a gente vai estar... Não vamos falar ainda, mas segue no Instagram, que vocês vão ficar sabendo de tudo aonde a gente vai estar pra conhecer a gente. Final de ano, a gente vai estar aí pra Santa Catarina, ó. Se tiver lenda, manda pra mim lá no meu Instagram. E é isso aí. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto